Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa o impacto das demissões não só na indústria aqui no estado de São Paulo. A demissão da indústria paulista foi pesada, mas não chega a ser surpresa. A indústria vem demitindo há um bom tempo pela queda do consumo doméstico e pela perda de competitividade frente aos produtos estrangeiros, por tudo que encarece demais o produto brasileiro. E 2015 vai ser um ano difícil para toda a economia, com demanda ainda mais fraca. Tem até as implicações da operação Lava Jato com a interrupção de obras da Petrobras e das empreiteiras, que reduz investimentos e a demanda por uma série de produtos industriais. O problema é que outros setores também estão desacelerando, como serviços, que responderam por cerca de 50% da geração de emprego desde 2010. O setor, segundo o IBGE, cresceu 0,8% em fevereiro, com o pior desempenho desde 2012. A queda maior foi nos segmentos ligados à indústria, como transporte, administração e informação. Mas a tendência é de uma freada também nos serviços prestados às famílias, que estão com o orçamento cada vez mais apertado. Uma diminuição do movimento já faz prestadores de serviços, como cabeleireiros, tintureiros, cortarem pessoal, até porque estão encarando custos maiores. Antes era a indústria e a construção. Agora o comércio e serviços também estão demitindo, diante da perda de ritmo. E o desemprego maior reforça a retração da economia. Não tem jeito. Estamos num ano de ajustes em que muita coisa contribui para a desaceleração. Está tudo muito interligado. Tem esse novo aumento dos juros no financiamento imobiliário da Caixa, por exemplo. Outros bancos devem ir atrás, desestimulando mais a compra de imóveis, afetando mais a construção, que deve cortar mais ainda a mão de obra. É uma freada de arrumação. Bagunça tudo. Depois as peças vão se encaixando e o país pode retomar o crescimento. Claro que tem que ter uma estratégia para isso. Mas a previsão é que 2016 seja um pouco melhor. Eu volto na próxima terça. Até lá.